Cara, me diz uma coisa, você já imaginou simplesmente colocar um comando de texto e ter a thumbnail do seu vídeo pronta? Pois é, é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Fala aí, imparável! Tudo numa boa? Jornaline chegando pra mais um vídeo e, cara, a cada dia que passa, as inteligências artificiais vêm ganhando espaço e surgindo coisas novas. Hoje eu quero te mostrar uma plataforma gratuita, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, tudo liberado no 0800 pra você gerar suas thumbnails. E, cara, ficam thumbnails incríveis. Essa que você viu nesse vídeo, inclusive, que você clicou pra assistir, foi gerada dentro da plataforma. Vou te mostrar aqui o passo a passo, mas antes, desce aí, te inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui você aprende a criar, a crescer e a monetizar canais no YouTube. Você que quer aprender comigo um passo a passo da criação até a monetização de canais Dark, o meu treinamento, o Dark Money, tá aqui na descrição, clica pra saber mais. João, o que é um canal Dark? É um canal onde você não precisa aparecer e hoje, com o avanço das inteligências artificiais, não precisa usar a sua voz e a cada dia que passa, você pode até gerar cada vez mais automaticamente. O Dark Money tá sendo atualizado, inclusive, com um módulo inteiro sobre inteligências artificiais e por isso que ainda não saiu. A galera que tá lá dentro do treinamento tá falando. João, mas e atualização? Calma. Cada dia que sai coisa nova, eu fico querendo colocar lá dentro. Então, logo, logo vão sair os vídeos novos. Fiquem tranquilos. Você que entrar agora vai garantir aí o acesso a todas as atualizações. O acesso é vitalício, eu não cobro nada mais, beleza? Bom, a plataforma que eu estou falando é esta aqui, ideograma ou ideogram.ai, né? Esse é o site pra você acessar. Todas essas imagens aqui foram geradas dentro da plataforma, inclusive estes logos aqui. Você pode fazer a logomarca do seu canal aqui dentro também. Você pode fazer o ícone do seu canal aqui dentro também, não tem problema nenhum. Inclusive, fica muito bacana, né? Tudo que você precisa fazer é fazer um pedido e pronto, as coisas acontecem. A única coisa que tem aqui dentro da ideograma é que se você quer deixar suas imagens somente suas, aí você tem que entrar pro plano Pro. Se você não tem problema de deixar suas imagens públicas, você utiliza no plano gratuito aqui e tá tudo certo. Vai funcionar de boa, tá? Vai a cada... Você vai perceber que enquanto eu estiver falando aqui, provavelmente, se eu ficar muito tempo, vai acabar atualizando aqui. Vai acabar mudando as imagens. Porque ela vai colocando imagens novas aqui na frente. João, como é que eu faço pra utilizar o ideograma? É muito simples, cara. Você vem aqui em cima e você vai descrever aquilo que você quer e a mágica vai acontecer. Bom, aqui do lado, ó, você tem o prompt mágico. Deixa eu tirar a tradução aqui porque não vai estar traduzido, né? Vai estar assim pra você, ó. Você tem o magic prompt. Eu gosto de colocar automático. O que é o magic prompt? É ela preencher as lacunas do seu pedido. Você vai colocar um pedido aqui, uma ideia que você tem na sua cabeça e o magic prompt vai preencher as lacunas pra que a inteligência artificial entenda melhor, tá? Você tem aqui o formato. Você pode, inclusive, utilizar pra gerar imagens pros seus vídeos. Você tem o modelo. Eu deixo sempre no 1.0. Não mexi aqui ainda. Sinceramente, não sei pra que serve. E aqui, a questão da visibilidade vai ser pública. Outra coisa que você pode escolher é o tipo de imagem que você quer. Ó, atualizou lá atrás, né? Se você quer uma imagem cinematográfica, se você quer uma ilustração, se você quer um 3D render, se você quer um tipográfico, se você quer uma foto. Eu vou pegar uma foto, por exemplo. E eu quero aqui, vamos lá, vamos imaginar que eu tenho um canal de oração e eu vou colocar uma imagem que represente... Represente... Imagem não, vou detalhar, né? Uma miniatura para YouTube. Ou vou botar thumbnail. Uma thumbnail para YouTube de um vídeo sobre o Evangelho de Mateus. Aí, no texto, eu vou colocar aqui, ó. Coloque o cobrador tem post. E vou pedir para gerar, cara. Vamos ver o que vai acontecer desse meu pedido. Foi uma coisa que surgiu na minha cabeça aqui na hora. Não sei o que vai acontecer. Vai lá, vamos trabalhar. Clique em Generate e deixa a magia acontecer aqui. Tá criando. Aparece esses borrões. Ó, aqui já dá para ver que tem o texto, ó. O texto foi inserido. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Essa aqui é Mateus tendo um encontro ali com Jesus, né? Aqui tem o cobrador de impostos. Ficou pequenininho. Aqui ele errou, né? Ficou meio estranho aqui. Mas olha como ficaria bacana essa thumbnail. Essa miniatura chamaria muita atenção, né? O personagem aqui em destaque. A cidade no fundo. Olha, inclusive ele coloca um blur atrás. Uma iluminação atrás do personagem para descolar ele do cenário. Velho, é surreal. Surreal. E aí tem essa aqui também, ó. Essa aqui não tá legal. Mas essa aqui eu utilizaria fácil. Daqui a pouco até cobriria aqui o texto para ficar certinho. E aqui a parte do YouTube. Colocaria de repente a logo do canal. Mas é muito, muito legal. E o interessante é que eu simplesmente coloquei aqui, coloquei um texto aleatório. Eu vou copiar aqui e vou pegar o Magic Prompte para ele melhorar ainda mais, ó. Uma capa de vídeo criativa e impactante para um conteúdo sobre o Evangelho de Mateus. A foto mostra um cobrador de impostos vestidos com roupas antigas, levantando um olhar intensificado. Parará. Beleza. Vou mudar aqui para Cinematic, vou colocar os dois juntos, tá? E vou pedir para gerar. Vamos ver agora o que vai acontecer com essa mudança. Ele tá com o Prompte automático ligado e eu peguei um Prompte já gerado por ele. Vamos ver o quão melhor vai ficar as imagens. Se é que vai melhorar, né? Olha isso, irmão. Para o mundo que eu quero descer. Olha aqui, cara. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Ainda botou aqui, ó. The Gospel of Matthew. O Evangelho de Mateus. Olha aqui. Aqui não tem, né? Mas olha esse aqui. Pronto. Achei. Ficou com dois asas. Irmão, isso é muito maluco, velho. É muito... Agora aqui ele já acertou o YouTube. A única coisa é que ficou dois asas ali. Mas é muito doido. Porque é simplesmente a partir de um pequeno comando de texto. E ele me entrega uma thumbnail pronta. E de graça. Vamos pegar outra? Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos aí... Sei lá, cara. Um canal Dark... Dá uma ideia, irmão. Eu perguntei pra patroa ali, que tá aqui atrás, uma ideia. E ela disse pra mim fazer uma capa pra um canal de culinária que vai ensinar a fazer um brownie. Vamos lá. Uma capa para vídeo de culinária ensinando a fazer... Como é que se escreve brownie? B-R-O-W, né? N-I ou N-I-E. Tem certeza? Vamos gerar. Vamos ver. O que vai acontecer daqui, cara? É muito doido. Totalmente aleatório. Vamos ver o que vai sair. E bastante específico também, né? Ensinando a fazer um brownie. Já tem alguns modelos ali, ó. Aparecendo alguma coisa. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. A cozinheira ali com a mão na massa. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha essa aqui, velho. Eu vou copiar e vou acrescentar aqui, ó. O texto. Foto Cinematic. E vou gerar o prompt do prompt. Como a gente fez na outra, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mano, é surreal, né? É surreal. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha essa aqui. Um colherão ali. A colher ficou meio desproporcional. Mas, velho, é muito maluco. Vamos imaginar um canal dark de cachorro. Ensinando o cachorro a sentar. Pronto. Só isso aqui que eu quero. Vou gerar aqui, aleatoriamente. Vamos ver o que vai dar. Como é de graça, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, se quiser. Olha aqui. Olha aqui, irmão. O cachorro sentadinho. Olha a qualidade dessa imagem, velho. Aqui. O filhotinho. Aí os dois. Cara, é muito surreal. É muito surreal. Eu fico besta com tudo isso aqui, velho. Com as possibilidades que se abrem à nossa frente a cada dia que passa. O próprio chat EPT faz isso também, né? Ele tem lá dentro o Dali, que tá integrado direto na plataforma. Você coloca os prompts e ele gera. Mas aqui o ideogram é de graça. E você pode simplesmente gerar quantas imagens você quiser e melhorar essas imagens. Se você gostou do vídeo, desce aí, clica no botão de curtir e te inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Agora aqui deste lado tá aparecendo uma playlist onde você vai aprender sobre criação de canal com inteligência artificial. E desse lado aqui, tá vendo ali? Até fiquei grandão pra te mostrar. Deste lado aqui tá aparecendo um vídeo que o algoritmo tá recomendando pra você. É escolher um dos dois. Fazer um Imparável Flix. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja Imparável é nóis. Tchau, tchau.